Se eu fiquei deserto, eu só queria você, de perto E nem tente relutar, me renegar ao passado O amor quando rompe laços, mesmo ferido, no cansaço Sempre busca num espinho, mínimo, de carinho Desde que parti naquela hora, coração em fuga pela sua porta Não paro de doer, e nem adianta eu ficar distante Se a minha alma grita todo instante, essa mágoa sem perceber A alegria ao mentir pra esperança a cada dia Um futuro preto e branco, aos trancos e barrocos Que me corrói Sua atitude me destrói, entre o preço da felicidade Se nossas vidas não cabem mais O amanhã ficou atrás Preso a grades Desde que parti naquela hora, coração em fuga pela sua porta Eu não paro de doer, e nem adianta eu ficar distante Se a minha alma grita todo instante, essa mágoa sem perceber Desde que parti naquela hora, coração em fuga pela sua porta Eu não paro de doer, e nem adianta eu ficar distante Se a minha alma grita todo instante, essa mágoa sem perceber Eu não paro! Eu vi não me abandono aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal